Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal e olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você uma função muito boa, interessante, nova no Zap Marketing, tá? Que você consegue utilizar um bot GPT, é exatamente isso, eu vou mostrar pra você agora, na prática aí na tela, você pode pegar e copiar tudo as informações que tem numa página de vendas, por exemplo, colocar lá dentro dele e ele com a inteligência artificial vai responder tudo no automático, tá? Além de muitas funções que o Zap Marketing já tem, essa é uma função sensacional, que vai ajudar muito você que trabalha com venda, tem um escritório, é afiliado, produtor, tudo, tá? É muito legal, deixe tudo no automático, a melhor coisa é a automatização, tá chegando, a inteligência artificial tá aí pra isso. Então olha só, agora aqui vamos lá pra tela já, pra mim já mostrar como que funciona e como fazer essa automação aí, vamos lá. Muito bem pessoal, já estamos aqui na tela abrindo o Zap Marketing e eu já quero te convidar aqui a se inscrever no canal, se você gosta de marketing, digital, renda extra, inteligência artificial, algum desses assuntos, então clica ali embaixo e já se inscreva, não custa nada você ser inscrito aqui no canal, tá? Então aqui está a ferramenta, já está abrindo aqui pra vocês, que a gente vai fazer o que? Vamos fazer um teste, deixa eu ampliar toda a tela aqui pra pegar tudo e vamos lá, vou mostrar pra você como que a ferramenta funciona, tá? Você vai trabalhar com essa função aqui, BotGPT, tá? E essa é a função nova que tem na ferramenta e que ajuda demais, ela é diferente do chatbot, tá? Ela é meio que similar, por exemplo, é parecida, mas essa aqui ela usa a inteligência artificial. Você vai clicar nela a princípio, vai abrir essa aba aqui. Aqui a gente tem que pegar o código, a chave da OpenAI pra colocar aqui pra que ela funcione, pra que ela entenda a inteligência artificial e comece a funcionar. A linguagem de resposta você pode deixar no automático, mas tem outras línguas aqui, tá? Pode deixar no automático ou põe o português mesmo aqui, tá? Respostas curtas, rápidas ou detalhadas, lento. Eu coloquei, eu deixo aqui no detalhado, lento. E olha aqui, ó, pessoal. Aqui, isso aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui são prontos de comando que eu já coloquei aqui. Aonde que eu peguei essas perguntas e respostas. Simples. Olha aqui, agora eu vou mostrar pra você o que que você vai fazer. Eu abri aqui a página de vendas do Zap Marketing, tá? A ferramenta. E o que que a gente vai fazer aqui? A gente simplesmente clica no Ctrl A ou você vem aqui, tá? E seleciona tudo assim, ó. Até lá embaixo. Você vai pegar e selecionar todas as informações da tua página de venda, ou do teu site, ou do teu catálogo, do que tu tá vendendo, do que tu tiver oferecendo. Vai copiar tudo, tudo assim, ó. Ctrl A ou Arasta, assim, vai copiando tudo, tá? Depois que você copiou tudo isso aqui, você vai vir aqui no chat GPT, cadê? Aqui, ó. No chat GPT, eu quero até ver se eu já tenho aqui pra mostrar pra vocês. Salvo aqui o que eu fiz, né? No caso, e o que que eu vou precisar. Olha só. Então aqui, pessoal, olha só. Eu coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, como eu pedi pra ele fazer, ó. Aqui, ó. Separe em duas colunas, sendo pergunta, resposta, escreva somente o conteúdo sem perguntar, sem pergunta e resposta. Tudo assim igual tá aqui. Ele vai fazer o que? Aqui, ó. Tá? Eu colei aqui mais pra cima que eu fiz, ó. Deixa eu mostrar mais tudo na prática aqui pra vocês, ó. Aqui ele já separou, ó. Tudo pergunta e resposta. Podem ver que tem várias coisas aqui, porque eu fui testando, tá? Fui melhorando, tá? Fui testando. O que que eu fiz aqui, ó. Quer ver, pessoal? Eu colei aqui, ó. Aqui, ó. Próximamente, provavelmente tá aqui, ó. Texto abaixo foi tirado da... Ó. É isso aqui, pessoal. O texto abaixo foi tirado de uma landing page. Quero que você crie possíveis perguntas e respostas sobre as principais dúvidas que o cliente possa ter depois de acessar essa página sobre o WordPress. Aqui, no caso, seria o Zap Marketing, tá? Então, o que que foi aqui que eu fiz aqui? Eu coloquei todas as informações aqui, ó. Aqui, ó. Comentários, aguardando, tal, 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 tal. Aqui, ó. Aqui eu colei tudo as informações aqui. Olá, sobrevivente, sair, consiga 10... Aqui, a partir daqui, aqui, ó. É o que tá dentro da página, ó. É... Consiga 10 vezes mais clientes, pagar nada a mais por isso, tem mãos, ferramentas, disponíveis. Ou seja, aqui é todo o texto, é tudo, ó. Quero vender mais bônus, interação, pá, pá, pá. Disponível, oferta, tal, 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 tal. Então, aqui tá todo o texto que eu copiei da página, tá? Que eu fui lá e peguei na página, tá? Aqui, ó. Consiga 10 vezes mais clientes, sem pagar nada a mais por isso. É o texto que está aqui, tá? Aqui, ó. Podem ver aqui, ó. Que tá aqui em cima, tá? Ó. Consiga 10 vezes mais clientes, sem pagar nada, tá? Eu coloquei todo o texto aqui. E ele vai, e o que que é aqui, ó. Claro, os maiores, tal. Aqui estão algumas possíveis perguntas relacionadas, tal, 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 tal. Tá? Então, aqui, ó. Ele faz o que, ó. Pergunta o que o software faz. Nosso software, ele já criou a resposta. Pergunta. Perguntas e respostas. Aí, aqui embaixo, pessoal, eu pedi pra ele criar, ó. Certamente, ó. Eu pedi pra ele colocar, aqui como exemplo pra vocês, ó. Coloquei a separe colunas para o Excel. Eu coloquei aqui. Então, ele separou. Eu fiz coluna de pergunta e resposta. E o que que eu fiz? Eu copiei tudo isso, tá? E abri o Excel. Eu abri o Excel e coloquei lá dentro do Excel e salvei, tá? Então, eu salvo dentro do Excel e isso tudo, ó. Perguntas e respostas. Você cria duas colunas lá de pergunta e resposta no Excel. E aí, pessoal. Aí, ó, o que acontece. Aí, depois, você vê. Eu vim aqui, ó. Importar o prompt. Eu cliquei aqui. E eu vim aqui e encontrei a pasta. A pasta, no caso, lá. O arquivo em Excel que estava com perguntas e respostas separado por coluna. E eu cliquei em abrir. E ele abriu isso aqui, ó. Tá? Ele abriu já separadinho aqui. Tá ok? Então, olha só. Beleza. O que, como é que você faz agora? Aqui está tudo pronto, tá? Perguntas e respostas. Já expliquei como que você faz para você pegar as informações que você quer que ele entenda e como ele quer, o que você quer que ele responda tudo no automático. Para pegar o ID, pessoal. Eu vou pegar um outro ID aqui, ó. A gente vem aqui, ó. E a gente vem aqui, ó. Cadê? O ID. Aqui. Aqui, pessoal. Esse link aqui, tá? Tudo isso aqui está na área de membros lá. Para quem adquiriu a ferramenta do Zap Market, vai ter lá na área de membros o vídeo aí, tá? E o link para acessar. É acessar esse link aqui, ó, da plataforma openai.com, a conta. Vai clicar aqui em pessoal, ó. E vem aqui, ó, em chave, ver as chaves de API, que vai cair, no caso, aqui. Aqui, você precisa criar uma chave API, tá? Então, ó. Criar uma nova chave. E aqui, eu posso dar o nome de botGPT. GPT, tá? Que é o bot que a gente está trabalhando, criar a chave. Importante que você salve esse... Ó, vou copiar, tá? Para colocarmos na ferramenta. Aqui. E é muito importante que você salva... Salve isso aqui em algum bloco de nota, um Word, em algum lugar que você não perca depois. Porque depois que você der um cancelar, deixa eu fechar aqui, ó. Depois que você der um cancelar aqui ou fechar, ele vai ficar aqui. Essa chave tua vai ser criada. Ela vai ficar aqui, mas você não consegue mais visualizar ela, tá? Você não consegue mais pegar, você não consegue mais visualizar essa chave aí, tá? Então, é importante você salvar esse seu código aqui. Eu vou salvar depois. Vamos dar continuidade aqui. Então, eu coloquei aqui a nossa chave da OpenAI aqui, né? Da inteligência artificial. E a gente só basta agora clicar aqui. Eu vou até copiar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o que é... O que o software... O que faz o software, tá? Então, eu vou colocar agora aqui, ó. Iniciar bot. O bot está iniciando. E podem ver que ele está abrindo aqui, ó. Numa conversação. Ele está abrindo uma nova aba de conversa. E a gente vai testar, né? Vamos testar ele agora aqui. A ideia é que toda qualquer pergunta relacionada àquela página. Ou da onde você tirou todas as informações e criou todas as perguntas e todas as respostas. Tudo... Quando um cliente teu entrar ali no teu chatbot, aqui na ferramenta. E entrar no teu WhatsApp e fizer uma pergunta. A inteligência artificial vai responder tudo de forma automática. Buscando aquelas informações que estavam lá dentro da tua página, tá? Então, por exemplo. Eu vou chegar agora aqui. E eu vou ampliar aqui. E eu vou perguntar alguma coisa aqui, tá? Vou mandar uma pergunta aqui. Pelo meu celular mesmo. Eu vim aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o suporte aqui. O que o software faz. Eu vou mandar assim. Só pra ver se ele vai me responder. Mandei aqui. Muito bem, pessoal. Ele sincronizou aqui. Ele demorou para responder. Olha aqui, ó. Ele já respondeu, ó. O que o software faz? Eu mandei a pergunta pra ele. E ele já mandou pra mim. O nosso software é uma solução completa. Tal, 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 tal. Deixa eu mandar aqui. Quanto, qual o valor? Vamos ver aqui, ó. Qual é o valor? Vamos ver se ele vai encontrar. Eu não sei se tá essa resposta aí ou não. Mas vamos ver se ele vai conseguir responder. O valor do software pode variar dependendo das funcionalidades, da licença e tal, tal. Ali, ó. Ele respondeu, pessoal. Então, assim, ele vai respondendo tudo de forma automática. Agora aqui, tudo que for. É um chatbot ali. Você vai conversando com ele. Mas só que ele vai buscar as informações que estão lá na tua página. Lá no teu catálogo. Lá da onde você. Do teu site. Lá da onde você pegou as informações. Colocou pra ele trabalhar e responder as coisas aqui, tá? Qual é o... É plano anual? sim, oferecemos um plano anual para utilizar nosso software ele vai conversando com a pessoa você deixa ele ali agora ligado e tudo e qualquer informação que as pessoas perguntarem sobre ele vai responder e o PararBot fica tudo salvo aqui quem conversou, as conversas, tudo que ele enviou e tal, o PararBot e aqui em perguntas e respostas pessoal, você pode estar colocando, melhorando isso aqui é só uma demonstração então aqui você pode estar colocando tudo o que, as mensagens do usuário então todas as mensagens aqui você pode estar colocando bom dia daí vai colocar na resposta boa tarde bom dia no caso tudo bem no que posso te ajudar você vai moldar claro que tudo ali no Excel você vai clicar vai criar lá quando você pegar as informações e criar essas duas colunas no Excel você vai colocar todas as perguntas e respostas que geralmente o teu cliente faz que você é o que mais sabe todas as perguntas que o teu cliente faz você vai colocar todas as perguntas que o teu cliente faz e todas as respostas que você quer e aí depois só clica aqui iniciar o bot e tá tudo certo tá beleza é isso aí então pessoal e outra, claro você pode depois também subir um novo você quer a cada tempo ir aperfeiçoando mais surgiu pergunta diferente você quer aperfeiçoar mais tua lista vai criando vai adicionando as perguntas e respostas numa lista de Excel e depois sobe tua lista aqui clica em iniciar bot e ele vai ficando cada vez melhor ainda tá então beleza é isso aí muito bem muito bem pessoal espero ter ajudado se você ficou com alguma dúvida pode colocar aqui na descrição do vídeo tá e lembrando vou também estar deixando o link pra você que quer ter essa ferramenta aí pra você que deseja ter essa ferramenta é vou deixar também aqui no card vocês vão ter outros vídeos mostrando mais sobre as outras funções tá ela envia mensagens em massa ela tem o seu próprio chatbot é você tem a opção de pegar contatos de grupos fazer publicações em grupos é fazer busca de contatos e leads via google maps então assim é muito totalmente completa essa ferramenta e o que eu sempre digo muito que o que é muito importante suporte e atualização ela tem o seu próprio atualizador essa ferramenta então você mesmo pode atualizar ela sempre que precisar sempre mantendo tua ferramenta atualizada tá link da ferramenta vai estar na descrição do vídeo eu espero que você tenha gostado e entendido e logo mais a gente vem com outras novidades mais dicas aí tá grande abraço até mais tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma